Fala galera, tá tudo bem com vocês? Olha só pessoal, eu estava sentindo falta de vocês, eu estava sentindo falta de vocês, aí eu resolvi vir aqui e aparecer para vocês e gravar um vídeo bem lightzinho, né? Eu acabei de cortar essa panela, olha, essa panela aqui eu acabei de cortar ela em Charlotte, é, Charlotte, é o nome da maquinazinha de cortar a panela, foi o nome mais votado. Então, ó, vê só, essa panela aqui eu cortei ela assim, ó, bem baixinha, e agora falta botar o cabo. Aí eu queria mostrar para vocês um jeito bem prático de a gente marcar tal, e talvez você já faça isso do seu modo, mas eu queria passar essa informação aqui para vocês de um jeito bem light. Mas primeiro de tudo, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Eu acho que vocês já ouviu essa frase antes. Messias Brasil, da linda cidade de Serra Talhada. Você já deve ter escutado isso aí, né? Messias Brasil, meu amigo, um abraço bem forte para você, um abraço bem carinhoso, bem forte. Messias Brasil, ele ficou youtubermente conhecido em vários estados, né? O nosso Brasil, e até no exterior, eu acredito, com os vídeos educativos, né? Os vídeos construtivos que ele faz a respeito de panelas, né? Chega bastante gente aqui na minha loja e faz boas referências a respeito dele. Eu também queria elogiar o meu nobre aqui, né? Junto com esse vídeo aí. E agradecer a ele, né? Que ele já fez menção do meu nome aí algumas vezes, né? Olha, quando a gente cita o nome de alguém, assim, nos nossos vídeos, parece ser algo insignificante, não é? Mas para o citado é algo muito gratificante, gente. Aí eu estou aqui elogiando o meu amigo, né? Ele já passou meu contato para alguém, já me ajudou. Mesmo ele lá, talvez ele não saiba disso. Já mencionou o meu nome no canal, né? E algumas pessoas já chegaram aqui na minha loja, aqui em Surubim, através dos vídeos que assistiram aí de você, meu amigo Messias. Então, continue assim, meu amigo, com esse trabalho seu, ajudando as pessoas, né? De certa forma, você tem ajudado muita gente. Um abração para você, sua família. Fica com Deus. E espero um dia, né? Conhecê-lo pessoalmente e lhe dar um forte abraço. Beleza? Um abração. Tchau, tchau. Fica com Deus, meu amigo Messias Brasil. Da linda cidade de Serra Talhada. Agora nós vamos falar sobre o vídeo da panela. Olha, eu vou fazer um vídeozinho bem light. É algo bem simples. Vou mudar o cenário. A gente está aqui nesse cenário, mas eu vou mudar para outro cenário agora. Para a gente ver o vídeo sobre essa panela. Beleza? Vamos lá, então. Vamos rodar o vídeo. Vamos lá. Olha, já estou aqui em outro cenário, com aquela mesma panela. E estou aqui, com as duas alcinhas. Marca texto. E um cordão. Porque esse cordão é de o som. Olha pessoal, é o seguinte. Às vezes, a gente quer marcar o meio de uma panela. Na agonia, a gente usa algo assim, né? Com a serra para acertar o meio. Será que eu vou acertar? E agora? Com a serra ou qualquer coisa. Para a gente saber dividir o meio certinho. Não é assim? Que vocês novamente usam? Pois bem. Olha. Para ficar bem certinho mesmo. Certo que nem beiço de bode. Aí vocês vão fazer o seguinte. Eu estou aqui só com o cordão. Aí eu vou pegar aqui na panela. O cordão. Você vai arrugue ele todinho. Chegou no limite. Marca aqui o limite dele. Marquei o limite. Aí o que é que eu vou fazer agora? O limite é esse aqui. Certo? Aí eu vou dobrar ele aqui no meio. Ó. Vou dobrar ele no meio. Aqui foi o limite. Pronto. Então. Eu vou fazer um marco aqui. Aqui é o meio. Então. Ó. Está bem aqui a ponta. A extremidade. Perdão. Ponta não. A extremidade. Eu coloco bem aqui em cima dele. E a outra ponta que chegar. Eu já sei que vai ser a metade da panela. Aqui assim. Certo? Agora. Então. Eu já achei o meio. O meio aqui. E o meio aqui. Ó. Aqui. E aqui. Eu já achei o meio. Agora. Como eu devo fazer para acertar mesmo no meio e não ficar torto? Então. Primeiro de tudo. O tamanho da alça. Onde eu vou deixar ela? Olha. Normalmente eu marco assim. Bem aqui. Nessa esquina. Aqui. Tem um suporte. Suportezinho que vem aqui dentro. Eu estou com ele já aqui na mão. Ó. Distorcendo bem aqui. Aí é aqui onde eu vou fazer os furos. Eu já tenho o meio que é aqui. Agora eu só tanjo ela mais para aqui um pouquinho. Para mim saber onde vai ficar o furo. Olha. Bem aqui. Já marquei aqui. Agora deixa eu ver se é o meio aqui. Eu só quero achar o meio aqui. Tá certo? Ó. Eu achei o meio. Tá ali. Aí ó. A distância é essa aqui. E do outro lado. Ó. E a distância é aqui. Certo? Aí ficou bem certinho. Daqui para cima. Ó. Daqui para cima. Daqui para cima. Não vai ter como errar. Beleza? A mesma coisa. Você faz desse lado de cá. Certo? Aí você vem aqui. Ó. Marcou aqui direitinho. Vê onde vai ser o meio. Viu aqui o meio onde é. A distância do furo. Que você vai fazer. Ó. Marcou aqui. O meio. O meio está bem aqui. Então. Eu marco aqui. Apromo ela direitinho. Seguro aqui. Marquei do outro lado. E já está achado os meios aqui. Para você furar. Certo? Alguma dúvida? Não precisa nem eu furar, gente. Já está aqui, ó. O lugar certinho. Onde você botar a sua alça. E a altura vai ficar certinho, ó. Vai ficar uma altura legal. Não vou precisar nem furar. Para o vídeo não ficar longo demais. Beleza? Mas. O que eu tinha para vocês hoje. É esse aí. Porque. Às vezes a gente vai fazer assim. Mas acaba ficando um pouquinho de nada mais para lá. Ou um pouquinho de nada mais para cá. Para quem gosta de trabalhar com precisão. O resultado é esse aqui. Prático. Fácil. Bem simples. E você não gasta quase tempo nenhum. E a medida vai sair perfeita. Barato assim. Ok? Gente. Eu queria mandar um abraço bem grande. Para todos os meus. 3 mil inscritos. Quase, né? E dizer para vocês. Que é uma honra muito grande. Estar junto de vocês. Todo esse tempo. Um abração. Fico com Deus. E. Não se esquece, pessoal. Para ficar legal. Bem suave. Se inscreve no canal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Fui. Tchau.